Música O Encena desta semana traz a peça Fastio, Ceia da Fome e eu vou conversar com a diretora teatral Juliana Veras e a atriz Geise Santana Fique com a gente que o Encena já está no ar Música Sejam muito bem-vindas ao Encena. Tudo bem, né? Juliana, começando com você, eu queria que você contasse como foi que surgiu a ideia principalmente da abordagem dos temas da peça Fastio, Ceia da Fome Muito bem, esse espetáculo que é a montagem de conclusão de um curso de teatro curso extensivo em teatro do Centro Cultural Bom Jardim a proposta visa despertar nos alunos, atores, essa consciência sobre o diálogo com a sociedade utilizar o teatro como ferramenta de comunicação também dessa poética e aí nós, professores, incentivamos as criações através das urgências desses alunos então, eles já passaram por vários módulos dentro desse processo dentre eles, teatro de rua, cenografia, escritura cênica e o curso se conclui agora com a montagem que procura justamente trazer à tona em formato de um espetáculo sobre o que é que os alunos desejam falar nesse momento então, esse foi o nosso ponto de partida a gente chama esse tipo de processo de processo colaborativo é um formato de montagem que cada uma das pessoas participantes executa a sua própria função, mas é sempre em diálogo todas as criações nossas são em conjunto tanto a direção minha é dialogada com eles mas a iluminação que tem a orientação da professora deles que foi a Aline Rodrigues, por exemplo e Caru também, que fez um trabalho de cenografia com eles e fez orientação de cenário, mas tudo isso é pensado e produzido com eles inclusive a dramaturgia, roteiro do espetáculo e por aí vai então, do início, nosso ponto de partida, o mais importante de um processo como esse é isso, dar a voz a esses alunos, ao que eles desejam falar portanto, a Geise, além de atriz, é a... vamos dizer assim, trabalhando a produção da dramaturgia, né? do texto, digamos assim, falando de forma leiga, né? e aí, Geise, como foi que vocês chegaram nesses temas, né? foi nessa coletividade, cada um opinando, como é que funcionou? olha, sempre foi tudo muito coletivo, né? um trabalho feito em grupo inicialmente partiu de um roteiro o roteiro Brasil é ficção, né? no qual esse roteiro trazia uma abordagem muito clara da classe da trabalhadora, né? a gente usamos como metáfora a organização das formigas para simbolizar esse corpo trabalhador e abrimos diálogo, né? no sala cada um deu as suas contribuições e a gente transformou numa dramaturgia num texto, né? teatral que no qual visa muito essa coisa da classe da trabalhadora essa robotização dos corpos, né? essa dominação desse sistema que é muito opressor em cima da gente, né? da gente que somos artistas artistas periféricos que temos que estudar e trabalhar ao mesmo tempo a gente vem com essa temática para mostrar para a sociedade, né? e fazer com que elas reflitam e com apoio também de Juliana Veras que estavam sempre apoiando a gente certo e é a sua primeira vez, Geise? atuando? realmente atuando? é a sua estreia? nos palcos? isso, eu confesso até que eu estou um pouco nervosa, né? que é assim a minha primeira dramaturgia porque eu participei e o meu primeiro espetáculo e eu estou assim muito nervosa mas também estou muito feliz estou muito feliz e estou com muita vontade de mostrar para o público, né? esse espetáculo esse espetáculo que está maravilhoso e desde o começo do curso até agora é um curso de quanto tempo? foi mais de um ano, não foi, Geise? foi um ano e dois meses mudou alguma coisa em você? a sua percepção como atriz? como pessoa? o que mudou do começo do curso até essa finalização com a Juliana e toda essa equipe que trabalha lá no Centro Cultural Bom Jardim? a gente primeiramente, né? por conta da pandemia a gente ficou um processo online né? fazendo aulas online mas mesmo com com essa essa dificuldade que o que o ensino remoto traz a gente conseguiu se conectar um com os outros e com os professores também a gente tivemos módulo de pastura corporal história geral da arte estudo da performance e no meio do curso a gente voltou presencial com os devidos cuidados e a partir daí a gente imediu mais um no outro a gente fez muitos laços de afetividade junto com os professores também professores daqui de Fortaleza e de outros estados também e viemos a chegar na montagem com Juliana Vérez que no caso já tinha dado dois módulos pra gente né? um módulo de voz cantada e voz falada a gente já tinha um tipo de afinidade com ela né? e pra presentear a gente ela veio dirigir a gente nessa montagem né? que tá sendo muito acessível um processo muito intenso muito intenso mas eu tô muito feliz que bom que bom Geise e Juliana então conta pra gente como é que vai ser a temporada que dia vai ser quantas apresentações serão muito bem olha só se vocês quiserem ver um espetáculo com muita música com muito conteúdo bom da gente conversar sobre da gente jogar junto o tipo de espetáculo que o público tá junto da gente pertinho que eu achei maravilhosa a opção estética deles de poder experimentar um teatro poroso e eu não quero revelar muito pra que vocês possam vir assistir tá com a gente nós vamos estar em cena agora nos dias 26 e 27 sexto e sábado de agosto às 19 horas no centro cultural bom jardim entrada gratuita é só vocês chegarem e a temporada também continua por mais duas semanas não é isso Geise? isso a gente vai estar nos dias 30 e 31 que é uma terça e uma quarta-feira no teatro do centro cultural do centro dragão do mar do teatro dragão do mar e nos dias 13 e 14 vamos estar no teatro José de Alencar sempre às 19 horas nossa só grandes lugares né? tá estreando muito bem né Geise? isso demais lembrando que todas as apresentações lembrando que todas as apresentações tem acessibilidade em Libras né? que legal reforça muito isso e aí onde é possível acompanhar então que nossos telespectadores acompanhem toda essa agenda e esse trabalho e tem informações também sobre o curso né Juliana? porque é importante também dizer que esse curso ele é anual as pessoas como podem se inscrever fala um pouquinho pra gente antes de falar da rede social Juliana sim essa é a terceira versão a terceira vez que esse curso acontece então a gente convida vocês a estarem atentos para a possibilidade de novas inscrições o Centro Cultural Bom Jardim ele abre espaço para audiovisual para música para teatro então é um lugar de muita mobilidade de formação fica o convite aberto para o público ficar atento a quando será essa nova oportunidade a gente teve esse salto assim temporal na pandemia e a turma passada estreou no formato online então para a gente está sendo um momento muito precioso o Centro Cultural Bom Jardim está habitando essas casas todas né Geise fisicamente estando pertinho do público e aí deixo o convite atento para que assim que surgir a oportunidade de vocês que estão interessados em buscar formação em teatro aguardem as novidades e esse curso também agora será de dois anos será um curso técnico todas essas linguagens teatro audiovisual e música esse que eu fiz eu fiz um ano mas o próximo que abrirá a inscrição será dois anos que bom que legal e onde é que as pessoas podem pegar mais informações qual é o Instagram eu peço que sigam o arroba partiu ceia da fome arroba partiu ceia da fome lá todo mundo pode encontrar as informações necessárias tá bom meninas depois sucesso então viu sorte para vocês no teatro eu sei que tem outro termo que diz como é que fala menina tem uns termos que quem é que entende que é o merda e o quebra a perna e tudo isso significa muita sorte muita força muita potência nesse encontro e vai ser só sucesso tenho certeza obrigada 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 obrigada